Música Fogo, fogo, todo dia jogo, jogo, todo dia jogo Fogo, fogo, todo dia, morro, morro, todo dia jogo Era uma vez a história de uma certa dama Que morava pelas ruas de Coca-Cabana Famosos querem ela, Chico, Anísio, Maradona Juro que dessa vez não foi o ministro Montana Produção e tráfico de droga Mixtape, ouro branco, a prova Falam que voam alto, mas voam nos meus contatos Comei e gospei no peta, então pra mim são todos ratos Esse é meu crime, cupulados e alcunha Com magno empunho, eu não deixo testemunha Povo sem visão, tenho que ser solidário Com tanto fake, me chame de um mal necessário Então nem me compara com esses rappers quebra galho Nova escola do chocalho, deixa que eu escangalho Que se for da fama, a grana é fruto do trabalho Eu que digo o quanto vale, eu que faço, eu que espalho Fogo, fogo, todo dia Jogo, jogo, todo dia Corro, corro, todo dia Morro, morro, todo dia O que eu lanço é coca, junto minha máfia O que você canta, mano, é só farinha láctea Por isso não me iludo com a lábia Não misture as galinhas com as águias Sabe que a gente odeia patife Fuzilo sem dó e horrível Mesmo que o céu escuro fique Eu ainda tô nessa pelo Henrique Creve, pelo que ele deixou após Essa luta é de todos nós Sei que você já reconhece a voz Garoto prodígio, não falo dos cowboys Falo daquilo que eu vi bem perto Por isso melhor você me deixa quieto Porque a gente odeia seu bando de inseto Direto na veia, rimas injeto Fogo, fogo, todo dia Jogo, jogo, todo dia Corro, corro, todo dia Morro, morro, todo dia Fogo, todo dia Ouro Ouro O